Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Baladares, do Clube Português. Afinal, a forma correta é ficar de pé ou ficar em pé? Segundo o Dicionário das Dificuldades da Língua Portuguesa, do gramático Domingos Pascal Segala, as duas formas estão corretas. Eles vão me perguntar, mas Pedro, como é que isso pode acontecer? Isso acontece porque a língua é viva e ela varia de região para região, de classe social, de países que são falantes. Então, em Portugal é um de um jeito, no Brasil é de outro. Então é por isso que, às vezes, duas formas acabam sendo corretas e acabam se fixando na língua, por conta do uso dos falantes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixem aqui um joinha. Um grande abraço e até a próxima.